Não procure desculpa para seu fracasso, descubra de onde é que virá o seu sucesso. Repita comigo, quem nasce grande é monstro. Isso. As coisas grandes um dia foram pequenas. Pois é, o milagre que você vai viver começa com aquilo que você tem. Entendeu? Entendeu? Então coloque o que você tem para rolo. Monte uma estrutura com aquilo que você tem. A mulher disse, pastor, a única coisa, o nosso passo é difícil, a única coisa que eu sei fazer na minha vida é cozinhar. Querido, faz um salgado, faz um doce, é bom em quê? A dona está com um restaurante, começou a vender um salgadinho. Entendeu? O que você tem é a matéria-prima que vai fazer você ir para onde deseja. Sabe o primeiro carro que eu tive? Uma Brasília. Eu levava um pano com uma garrafa d'água, o que bobina esquentava. E aí eu molhava o pano, morrava na bobina para o carro andar. Entendeu? Mas, sério? Troquei num... Comprei num Voyage, cinza, à noite, chovendo. O cara me enrolou, ele estava rachado no meio, eu não vi. Levei um prejuízo escramado. Depois troquei por um coça, apaixonado por reboque. Um dia ele parou na Dutra, em Taubaté, eu mandei ele rebocar para a oficina. Quando ele desceu, o mecânico ligou e ele pegou. O mecânico falou, o que ele tem, moço? Eu falei, vontade de andar de reboque, só pode. Você acha que a Brasília era o meu ideal? Mas era a minha reali... Então eu fui indo de realidade, 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 realidade. O que você tem? Pega o que você tem. Pode ser pouco, porque foi a partir daquilo que a mulher tinha que o milagre aconteceu. Sim ou não? Então... Então descubra o que vai estartar. Descubra o que vai iniciar, sabe? A sua trajetória de mudanças, porque provavelmente isso já está diante de você. E você não consegue enxergar. Conversa hoje com o Silvio Santos. E pergunta como é que ele começou a sua história. Ele vai dizer a você, eu era um Kame? Sim ou não? Isso. Histórias grandes, contém comércio pequeno. Entenda isso. Pega isso no seu coração e descubra hoje o que você tem perto de você que pode ser utilizado como matéria-prima para levar você para onde você deseja. É isso que eu quero que você entenda. Pegue o que você tem. Repita assim, o que eu tenho. É isso. É o que você tem. Não peça dinheiro emprestado. Pega o que você tem. É isso que eu quero deixar para vocês hoje. Se você for ouvir a história desses homens que estão aqui e de muitos homens aí que estão me ouvindo, que hoje você considera como grandes, como pessoas influentes, como pessoas realizadas, pergunte como a história desses homens começaram. E você vai descobrir que a partir de coisas pequenas, que grandes coisas vão acontecer. E eu tenho muita gente esperando, até hoje, algo grande acontecer. Não se aproveitam das oportunidades que têm para viverem suas histórias. O máximo que algumas pessoas conseguem é se tornarem menos narradores de histórias alíacas. Está na hora de você sair dos bastidores da vida, subir no pauta para protagonizar sua própria história. É isso. Quem assistiu o Rei Leão? Lembra dele? Lembra quando Simba vê Mufasa, seu pai, morrer? Numa estourada de Gnu? Ele é o herdeiro do trono? E seu tio, Scar? Diz a Simba que a culpa é dele e Simba foge. Na fuga de Simba, ele encontra um porco e um suricato, timão e punga. Que quando vê o leão, diz, esse cara vai nos comer? Então vamos convencê-lo de que ele não é leão. Então vamos convencê-lo de que ele não é leão, Hakuna Matata. Vamos viver de qualquer maneira. E o leão começa a comer larva. Lembra disso? O tempo passou e o macaquinho, com um cajado que devia ser pastor, chega no ambiente e diz a Simba que agora já é um leão, mas que vive de maneira absoluta. E diz pra Simba, eu conheço você. Você é Simba, você é filho de Mufasa. Tem um reino te esperando. E ele diz, não, isso é passado. E o macaquinho pega o cajado e dá uma pancada na cabeça. E aí o leão ruge. Porque por mais que tentem convencer você de que você não é quem Deus disse que você é, tem um leão aí dentro de você rugindo. Você tá entendendo? Você é alguém que foi chamado pra vencer. Desperta. E quando Simba vai beber água no riacho e ele olha pro riacho, ele vê a imagem de quem? Ele vê a imagem de quem? Do pai. Porque é a imagem do pai que nós devemos refletir. Ande com gente que torce por você. O grande desafio nosso, sabe o que é? São as nossas companhias. Mude as suas influências. Quem você lê, quem você ouve, com quem você anda, muda. Tá na hora de nós irmos pra outra fase da nossa vida. Vamos pra outra etapa. Ampliando nossa mente, vivendo novos horizontes, tendo novas expectativas. Não vai dar pra vivermos um novo. caminhando com pessoas que não evoluíram. Permita que a sua mente vá pra outra etapa dessa vida. Ah, mas eu queria. Queria! Mas não vai rolar. Por quê? Porque houve um jumento antes de tu, que se comportou de forma indéria. Hebreu diz que a vida é única. O Salmo diz que ela é curta e rápida. Numa vida única, curta e rápida, você só tem uma oportunidade de aprender. Você não tem outra. Ok? E você tem que aprender o mais rápido possível. Porque você precisa mudar de estágio. E a vida é igual um videogame. Pulou a primeira fase, a segunda é mais difícil. Então, ou você aprende, ou você se lasca. Então, aprenda por observar. Olhe mesmo a vida alheia. O que aquela pessoa está fazendo? Por que a vida dela é tão boa e eu estou me ferrando? Então, você olha como o outro está administrando dinheiro. Por que ele tem dinheiro? Por que ele tem dinheiro? O que tem é gente fazendo coisas e outras fazendo coisas e as que fazem certas se dão e as que fazem errada se a curto ou a longo prazo. Não interessa. Mas vai se lascar. Então, se você não consegue aprender olhando a vida dos outros, aprenda com os seus próprios. Amém? O que Jesus está dizendo para essa mulher? Aprenda com a miseria. Corte. Ela entrou na sua vida e te deu mais uma oportunidade. Sim. Vá e não peques. Então, se você não consegue aprender olhando a vida dos outros, aprenda com os seus próprios. Amém? Só que tem gente difícil de ensinar. Jesus tem uns alunos. Montão. Vamos aprender nos primeiros estágios que Deus nos dá a oportunidade. se negligenciarmos o estágio da obediência ou da observação, precisamos, pelo menos, buscar diminuir as nossas margens de erro e aprendermos com a misericórdia. Já que não se aprende com isso, o próximo estágio é vergonha. O próximo estágio é humilhação. Essa é uma fase que eu não recomendo, pois ela é muito dolorosa. Aprender com humilhação. Então, o grande inimigo que temos somos nós mesmos, negligenciando as frases. Deixa eu falar uma coisa para você. O ladrão da cruz sabia que roubar era errado. Sim ou não? Ele roubou? Será que ele conheceu alguém que foi preso por roubar? Sim ou não? Mas ele roubou a si mesmo? Ou seja, ele não conseguiu aprender com os erros dos... Provavelmente, em algumas de seus erros, ele conseguiu fugir, evadir-se. Ele conseguiu sair ileso. E como a mulher da misericórdia, provavelmente não era a primeira vez de seu adultério, mas a impunidade passou a ela a sensação de que ela sempre sairia impune. Provavelmente, ele também superou. Mas será que ele foi preso antes disso? Provavelmente sim. Ele não seria sentenciado à morte apenas por uma situação. Mas provavelmente ele foi solto. Recebendo a oportunidade de não fazer mais. Mas ele tem que dizer isso. Este homem agora está sendo crucificado do lado de Jesus. E sabe o que é melhor? Ele aprendeu, gente. Ele falou para o Jesus assim, Jesus, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu... Você se lascou. Você se ferrou. Perdeu o privilégio de... Viver. Porque tem gente que só vai aprender depois que perder de verdade. Desobedeça os sinais que vêm dizendo a você, aprenda, 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 aprenda! Aprenda que você não pode gastar desse jeito. Você só vai aprender quando você tiver uma dívida que você não vai pagar. Mas meu Deus é dono do ouro da prata. Pois é, Ele é dono. Você só é filho do dono. Que é muita burrita. Trata a sua saúde. O médico diz assim, Senhor, Senhor, não come sobra. Você vai morrer. Olha os outros que eram para não comer e comer. Aconteceu o quê? Morreu. Perdeu uma perna. Deu tudo. Aí você vai achar que você vai comer comer. Porque você é burro. Aí você tem um um piripaque de cinco mil. O que é? Isso um piripaque estava de cinco mil. Aí você escapou. Escapou. Olha, o brigadeiro diz o que é? Será que eu escapou? Eu imagino Deus olhando. Isso é filho de quem? Não pode nem falar isso, que é filho dele mesmo. Olha, na verdade, mas se você tivesse uma vida, qual dela você preferir? Do indivíduo que aprende com o lírio do campo ou que aprende? Ainda hoje estarás comigo. Espera aí. Vamos aprender nos primeiros estágios que Deus nos dá a oportunidade. Desperta o mais rápido que você puder. Aprenda e vá para a próxima fase. Nós ouvimos muito falar de Vitória. e qual é o segredo da Vitória? Será que Deus tem uma panelinha? Vou fazer vencedor e eu não fui muito com a cara daquele ali, não? E por isso ele vai ser perdedor? Será que é assim que funciona? Não. A diferença do vencedor e do perdedor não está em Deus? Não. Está na decisão que essas pessoas resolveram tomar. Então não depende mais de Deus para eu ganhar, nem você. Agora depende de mim e de você. Nossas escolhas, nossas decisões. E hoje eu quero mostrar para vocês quatro coisas que encontramos na vida dos vencedores. Ousadia, coragem, encare sua realidade e vença as limitações que você vai alcançar a vitória. A hora que nós fizermos coisas que nunca fizemos, você vai ver coisas novas acontecerem. é sobre ousadia. Seja ousado mesmo, faça. O novo de Deus não está na mesmice. Está em você fazer algo que você nunca fez. Porque a hora que você fazer algo que você nunca fez, você vai viver algo que você nunca viveu. Ah, na minha vida não acontece nada de novo. O que é que tu faz de novo, miserável? Você não faz nada de novo. Então como é que você quer a coisa nova? Seja ousado. Está na hora de fazermos o que nunca fizemos. para vivemos o que nunca vivemos. Muitos de nós temos medo do novo. Só que se você não está satisfeito com o que está acontecendo com os outros e quer que algo aconteça de novo com você, está na hora de tu fazer o que nunca fez. Ame como nunca, amor, para ser amado como nunca foi. Trabalhe como nunca trabalhou para ser promovido como nunca foi. Ah, mas se o meu patrão não me promover, Deus abre outra porta e te coloca num lugar melhor. Mas tu não faz nada de novo. e quer viver coisa nova. Faça algo que você nunca fez para a sua mulher de bom, lógico. Você vai ver algo de bom que ela nunca fez para tu. Faça algo de bom para a sua saúde. Não faz nada. Come a pele do frango, a gordura da picanha, o doce que não pode ver. Aí a glicose lá em cima que é o culpado. O capeta. O capeta botou o seu sangue doce. Gordura, não faz o exercício, não corre, não faz o abdominal, não faz nada, meu Deus do céu. Pare para pensar. Está na hora de você decidir quem você quer ser. As coisas estão sempre acontecendo onde? Ali, mas nunca aqui. Está na hora das coisas pararem de acontecer na vida dos outros. E por que que acontece lá? Porque os outros fazem coisas que nós ainda não fizemos. É sobre ousadia. Seja ousado, meu irmão. Faça. Vai dar errado. Se der errado, não faz mais. Muda a maneira de fazer. Eu aprendi assim com a vida, meu irmão. A gente tem que levar a vida desse jeito. Porque é na diversidade que nós crescemos, gente. É nas dificuldades que nós aprendemos a manobrar melhor a nossa embarcação. Pode notar que as crises que você viveu te deixaram marcas profundas e grandes ensinamentos. Para você chegar aqui hoje, quantos leões e ursos você já venceu na sua vida? Qual foi deles que te destruiu? Então não é esse que você está enfrentando hoje ou que você vai enfrentar amanhã que vai te destruir. Seja corajoso. Coragem. Coragem para enfrentar o gigante. Não interessa o tamanho do gigante. porque todas as vezes que você tiver um problema e olhar para ele e você vai ficar com? Porque problema não é lugar de botar a sua atenção. Parece o problema você diz nossa que problemão. Pode ser desse tamanzinho. Mas vira um monstro. Já correu de folha fazendo assim no escuro. Você olha assim a folha lá longe. A sombra dela e que nós que mostramos. Você olha para o problema nós ele se potencializa e destrói você. Hoje tem gente potencializando o problema. Tenha coragem e encare o seu gigante. Nós temos o nosso gigante. É assim que funciona. Talvez hoje o seu gigante seja o desemprego seja a enfermidade seja a crise no casamento seja problemas emocionais eu não sei quais são os seus gigantes. Eu só sei que você pode olhar para ele se acovardar e vê-lo te desafiar dia após dia e nada acontecer ou você pode obter coragem saber de que você não peleja sozinho levantar a cabeça e dizer ai gigante eu vou te vencer e você vai ver que no final a vitória vai ser sua. encare sua realidade algo muito importante na vida de um vencedor enquanto você não tem o que você quer você trabalha o que você tem encare sua realidade ela é dura mas é sua ah eu não tenho o carro que eu quero o que que tu tem um fusquinho uma bicicletinha um amodinho o que que você tem ou só o sonho trabalhe para ter o que você quer ah eu não tenho a casa tudo bem meu irmão mas o que que você tem não faça a vista grossa para o que você tem encare o que você tem administre o que você tem seja fiel naquilo que você tem hoje eu vejo gente negligenciando sua realidade realidade foi feita para ser encarada minha irmã o que que é a sua família toda desarrumada essa é sua realidade qual é o seu sonho ver sua família restaurada vai ter que trabalhar a sua realidade para alcançar seu ideal é apertado é é desconfortável é mas eu vou malhar o trigo onde no lagar porque é o que eu tenho hoje talvez você não tenha quase nada a sua realidade sabe qual é um coleginho lá no meio do mato com o nome de brisolinha e aí e você sonha com uma faculdade pública nossa eu estou aqui ninguém gosta de mim meu Deus é tão difícil ou seja a leitura era o seguinte você não é capaz você não pode viver isso isso não é para você meu irmão é difícil para todo mundo não é só para você você acha que é fácil não é mas encare suas realidades não é muito divertido falar isso mas é a verdade você está diante de uma realidade dura enfrente-a e você vai ver que é só uma questão de tempo preste atenção nisso porque isso é muito sério nós precisamos vencer as limitações impostas pelas circunstâncias você vai olhar muitas vezes e não vai ver rota de fuga você vai ver até porque tem uma coisa que eu aprendi sua visão nunca vai ser compatível com seus recursos os recursos sempre são menores que a visão porque as circunstâncias a circunstância pode querer te limitar ah eu não tenho dinheiro para isso ah eu não tenho saúde para isso ah eu não tenho você pode se acovardar diante das limitações importas pelas circunstâncias ou você pode vencer porque se você quer ser um vencedor ousadia coragem encare sua realidade e vença as limitações que você vai alcançar a vitória de você fazer o que nunca fez para viver o que nunca viveu é isso que eu quero que você entenda nesse momento faça algo de novo pelo seu casamento faça algo de novo pela sua vida profissional faça algo de novo para o seu ministério faça algo de novo para que algo de novo aconteça na sua vida deixa eu te falar alguém tem que mudar eu gosto de uma história de um camarada que a casa dele estava bem bem bagunçada bem assim estava bem estranho e aí ele foi procurar um homem de Deus que ia comentar a ele um cara que tinha visões que orava que Deus falava aí ele chegou lá e falou moço eu queria falar uma coisa para o senhor me indicaram aqui o senhor não sou nem religioso mas eu estou com a minha família deixa eu explicar uma coisa para o senhor como é que estão as coisas lá em casa a gente não está se entendendo estamos discutindo demais estamos brigando então é assim eu tenho um filho de 14 anos que já foi expulso de três escolas pensa no menino de comportamento estranho meu garoto do meio é viciado fuma um negócio um menino a minha menina mais velha pensa numa menina sabe envolvida com prostituição uma menina minha esposa olha só minha esposa mas que nem rodinho uma mulher desleixada e eu também não estou aqui só para falar mal dos outros não entendeu até porque minha sogra mora lá em casa e pensa numa mulher olha e aí eu bebo bebo mesmo bebo mesmo eu bebo porque eu não aguento isso então eu queria que o senhor fizesse uma oração por mim porque minha casa acabou o homem orou por ele e assim que terminou de orar falou Deus me deu uma visão ele falou então só fala comigo porque eu preciso resolver minha família ele falou eu vou explicar uma coisa que Deus falou comigo Deus falou comigo que Jesus Cristo o filho dele está lá na sua casa disfarçado em uma das pessoas e vocês estão tratando mal o filho dele e por causa disso a sua casa está assim o homem falou o que o senhor está falando um dos integrantes da minha família é nosso senhor Jesus Cristo vê se seu endereço é esse mesmo aí nessa visão do senhor porque tem alguma coisa de errado a qualidade das pessoas lá em casa não cabe Jesus e o homem falou olha não tem foi o que Deus falou comigo ele foi pra casa no caminho ainda tomou mais alguma coisa e foi pra casa chegou em casa reuniu a família e falou ó fui no homem de Deus que falou pra mim um negócio muito esquisito falou que um de nós aqui é nosso senhor e salvador Jesus Cristo e nós estamos tratando mal ele e eu quero que vá falando quem é aí não achava ninguém o garoto dele mais novo falou gente pensa bem se não foi papai que foi com essa notícia quem sabe não é ele aí a sogra falou bem incapaz bem incapaz de ser esse cachaceiro bem incapaz aí o filho mais velho falou assim gente essa história de Jesus numa história antiga quem sabe não é vovó o pai falou senhor perdoa esse menino que ele não sabe o que fala vê se Jesus fica quieto garoto drogado começou aquela né aquela conversa e daqui e dali no final não achou ninguém quando a conversa acabou o filho mais velho procurou o pai e falou pai falando sério e o homem falou assim eu pensei meu filho depois que você falou porque o povo que eu conheço de Deus já ouvi falar que ele faz umas coisas muito estranhas para confundir outras e eu estou pensando que pode ser sua avó a partir daquele dia baseado nisso ele começou a tratar melhor a sogra a mulher dele que viu que agora ele tratava melhor a mãe dela começou a tratar melhor ele também a sogra que viu que estava recebendo carinho de uma fonte onde só recebia agressividade começou a gostar do gênero os filhos que viram que os pais estavam se acertando e que as coisas estavam se acomodando começaram a se reposicionar em seus comportamentos no passar de pouco tempo aquela família estava totalmente restaurada porque alguém resolveu mudar a sua postura e aprender a lidar com alguém que entendeu que nessa pessoa Jesus Cristo morava e aí Tchau, tchau.